Olá, turminha! Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui na sua segunda hora. Onda UF! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Opa! Olá a vocês! Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Eu sou o Gabriel Enderson e vamos, a partir de agora, falar um pouquinho para você dos acontecimentos aí do esporte neste final de semana. E eu dou o meu muito boa tarde aqui para a nossa querida Roseli Amorim. Rô, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao nosso Onda Esporte, menina. Boa tarde, Gabriel. Obrigada. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, gente. A partir de agora, um oferecimento sensacional aqui da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Você, meu amigo, que está construindo, está reformando. Eita, que peleja, hein? É dinheiro que sai do bolso. E aí você precisa de um braço direito, né, para não parar a sua construção, não parar a sua obra. E isso daqui, ó, pega essa dica que a gente sempre passa para você, que é uma dica de ouro. Dá uma passadinha lá na Cogil, troca uma ideia com o pessoal, com a equipe de atendimento. Que, ó, primeiro você já vai ser muito bem atendido, de cara, vai tomar aquele cafezinho junto com a equipe da Cogil. Depois você tem o melhor em materiais para construção e acabamento, do começo ao fim da obra, tá joia? E a entrega, Mari, é rapidinha também. A gente gosta sempre de frisar aqui, porque realmente é verdade. Entregando em Piuí e toda a região. Então, está construindo, está reformando? Vai em outro lugar, não. Vai lá na Cogil e comprove o que a gente fala para você aqui no nosso Onda Esporte. Bacana? Bacana demais, viu, pessoal? E é isso. Para começar o nosso Onda Esporte de hoje, vamos começar com as informações do Galão da Massa, Roseli. Pois é, minha amiga, é. O Galo entrou em campo e, pelo que eu estou vendo aqui, parece que aproveitou bem essa oportunidade, essa chance aí, viu, Roseli? Sim, ganhou aí do Ipatinga, né? É, é. Então, o técnico Eduardo Cudê segue com 100% de aproveitamento no comando do Atlético. Na noite deste sábado, no Ipatingão, o técnico optou por poupar os titulares do Galo no duelo pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O único titular em campo foi o goleiro Everson. No meio-campo, ele escalou Igor Gomes, centralizado à frente de Otávio, com Andemir pela direita e Johan pela esquerda, meias jogando com o pé invertido. No ataque, Vargas e Sacha alternavam posição com muita movimentação e a estratégia, apesar das dificuldades, deu certo. O Alvinegro bateu o Ipatinga por 1 a 0 com gol de Rubens, aos 42 minutos do segundo tempo. A partida foi morna. No primeiro tempo, o Galo até criou boas oportunidades, mas parou no goleiro Gabriel. Igor Gomes, por sinal, foi o principal jogador do Galo no primeiro tempo, com bons passes de primeira e encontrou os companheiros bem posicionados em diversas oportunidades. No entanto, as jogadas não foram finalizadas com precisão. Defensivamente, o Atlético foi efetivo. O Alvinegro conseguiu conter as raras descidas do Ipatinga para o ataque e não levou maiores sustos. Já na etapa final, os dois times tiveram muitas dificuldades na criação. Quando a partida parecia que se encerraria sem gols, aos 42 minutos do segundo tempo, Pedrinho cruzou, Rubens conseguiu ajeitar e finalizar para as redes, marcando o gol da vitória do Galo. 1 a 0, ainda deu tempo de Everson fazer grande defesa no fim para garantir o triunfo e a manutenção do 100% de aproveitamento Alvinegro. Com a vitória, o Atlético segue líder, isolado do Grupo A do Campeonato Mineiro. O Galo tem 9 pontos, 4 a mais que o vice-líder, Atlético. Já o Ipatinga estreou no estadual após o embrólio judicial e está na lanterna do Grupo C. O Atlético volta a campo na próxima quarta-feira. O Galo recebe o Democrata de Sete Lagoas, às 19h15, no Independência. A tendência é que Eduardo Codê escale a equipe titular na partida. Já o Ipatinga joga na terça-feira, às 20h, contra a Caldense em Poços de Caldas. A fonte aí é o Super Esportes. Muito bem, tá? Então, o Galo, 1 a 0 é pouca coisa, né, Mari? Mas, pelo menos, venceu, né? É isso aí. Ele deu felicidade para os torcedores, né? E o Galo está precisando dar uma galada aí, né? Como é que faz, gente? É, mas aí, olha, estava com o time reserva, né? O único titular era o goleiro, né? O Hulk não jogou e todos os outros lá. Mas, fizeram o gol. Isso que é importante. É verdade. Eu estava brincando aqui com o Gabriel mais cedo. Falei, poxa vida, achei que fosse falar de um Galo Índio. Veio o Galen Zé aí. Então, mas é o Galo entrando em campo com esse time mais mesclado ali, digamos, né? Quase que 100% dos reservas. E é bom também para o Codê analisar o time ali, né? Para ver quais foram as peças que funcionaram realmente nesse jogo aí. Porque a hora é agora, queridão. Se você vai enfrentar um time ali que você perceber que você tem uma chance a mais ali de vencer, é bom você testar alguns jogadores que estão no banco de reservas. Porque depois, quando você pegar ali de frente a frente com os times, né? Como se diz, mais de igual para igual o Galo, aí você pode estar utilizando uma peça lá. Às vezes o machuca. É o caso que aconteceu com o Galo no ano passado, né? E muitas vezes esses meninos que estão no banco de reserva conseguem uma vaga titular e ficam por lá. É, e ele fez bem então, né? O técnico soube aproveitar aí direitinho. 100% do elenco, né? Deixou um monte de gente lá descansando, bonitinho, fica aí. Colocou as reservas em campo, deu certo, com certeza. Já viu ali, hum, esse aqui fica, aquele ali quando o outro voltar. E pode ser até que ele faça um próximo jogo mesclado, né? É isso aí. Poupou estrategicamente aí o Codê, né? Poupou alguns jogadores que dá aquele descanso também, né? E agora vem com tudo para o próximo jogo aí. Quarta-feira. Isso aí, quarta-feira, galão em campo, hein? Que beleza. É isso aí, é. Bom, e se deu certo para o Galo, para o Cruzeiro não deu tanto certo assim não, viu, Roseli? Ih, eu assisti. Eu assisti esse jogo aí, viu, Cruzeiro e Ameriquinha. O América, América e Cruzeiro, né? É isso aí. O Cruzeiro voltou a ser derrotado pelo América neste sábado, dia 4 de fevereiro, em partida da terceira rodada do Campeonato Mineiro. Henrique Almeida marcou o gol da vitória Alviverde por 1 a 0 no Mané Garrincha, em Brasília. A Raposa não vence o Coelho desde o confronto entre as equipes no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro em 2020, em dezembro daquele ano. São cinco triunfos consecutivos do América no Clássico contra o Cruzeiro. O resultado no Clássico também quebrou a invencibilidade de quase 27 anos da Raposa no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O técnico Paulo Pesolano avaliou o primeiro revés do Cruzeiro em 2023. Após o jogo, o uruguaio respondeu que a principal diferença entre as equipes foi o poder de decisão do Coelho, que não desperdiçou a oportunidade que teve com Henrique Almeida já no segundo tempo. Abre aspas aqui para o professor, os jogos se ganham ou se perdem, por detalhes. Hoje tivemos detalhes e eles fizeram o gol, nós não fizemos. Nas oportunidades que tivemos, essa é a diferença. Um fez, o outro não. Aí acabou o jogo, analisou. São equipes muito parelhas, elencos muito parelhos. Uma equipe vem trabalhando há muito tempo com o seu treinador. Outra vem com 14 jogadores novos que ainda precisam trabalhar. Não são desculpas. É a realidade, completou ou complementou Pesolano. A jogada do gol do América foi criada após erro do Cruzeiro. Estreantes da tarde, o zagueiro Reinaldo tentou atravessar uma bola no campo ofensivo e errou. Errou o passe, entregando para o adversário com um contra-ataque letal. Na sequência do lance, antes da finalização de Henrique Almeida, Oliveira, outro zagueiro do Cruzeiro na partida, também falhou na tentativa de afastar o perigo da área celeste. Já no ataque, o time celeste não foi efetivo para balançar a rede. Wesley teve pelo menos duas chances claras após jogadas trabalhadas. Uma vez foi parado pelo goleiro, Matheus Cavacchioli. E na outra chutou a bola pela linha de fundo. Com o segundo jogo sem vitória, o Cruzeiro liga o sinal de alerta no estadual. O time celeste ficou estacionado com quatro pontos na tabela e perdeu a liderança do grupo C para o democrata de governador Valadares, que chegou a quatro pontos ao empatar em um a um com o Atletique na rodada. O Ipatinga empatou em 0x0 com a Tomberts e completam a chave. Na próxima rodada, a Raposa retorna a Belo Horizonte. O duelo diante do Pouso Alegre está marcado para as 21h30 de terça-feira, dia 7, no Independência. Então descobrimos aqui que o América é o grande algoz do Cruzeiro, né? Você viu? E olha, o América fez um gol lá, mas o VAR viu que o rapaz estava impedido. O povo comemorou, foi até marcado o primeiro golzinho lá, mas aí depois tirou. Poxa vida, tirou o pirulito da boca da criança. Que dó. Porque se passa isso daí, seria 2x0, então, Márcio. Seria, seria. Pois é, o que será, né? O Cruzeiro com um monte de jogadores novos aí ainda está tentando acertar o elenco, né, gente? É justamente isso. Mas não pode demorar muito também, né, Gabs? A gente já falou isso várias vezes. Pontuação tem que começar a pontuar desde o começo do campeonato. É, tem que ficar esperto, né, para poder encaixar esse time aí, né? Tem muitos jogadores que chegaram recentemente aí no Clube Celeste e aí o Pesolani, seu staff, sua equipe ali, tem que pegar firme e pesado aí com essa galera para colocar o time e pegar aquele entrosamento, né? Encaixar o time ali para poder vencer aí no campeonato, né? E é isso aí. Ele falou aqui, ponderou bem, né? Tem que vencer, tem que aproveitar as oportunidades. O América aproveitou as oportunidades que teve e o Cruzeiro nem tanto assim. Na verdade, não aproveitou, né? Então tem que ficar de olho nisso daí, acertar o time o quanto antes para poder voltar a vencer aí no campeonato. É verdade, porque com certeza gás e vontade, eles têm muita, né? São jogadores novos que estão tendo oportunidade e tal. O time está subindo agora, chegou na Série A de novo. Então tem que ir testando mesmo, mas com muita cautela, porque não pode ficar, vamos testar, 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 até que horas vai isso, né? Tem que acertar, alguma coisa tem que dar certo. É, no começo tem uma certa dificuldade mesmo, né? Novos jogadores, né? Isso. O técnico ainda está, né? Começando a trabalhar com eles e tal. E são muitos, né? É. Então vamos aguardar aí, mas é o que você falou, não pode demorar não. Não pode demorar demais. Porque senão depois no final do campeonato não tem a tranquilidade, né? Que é bom ter. É verdade, ô Gabs. E aí a gente falou do campeonato mineiro, o Daniel não pôs aqui, mas eu não vou deixar passar, porque o meu Corinthians ganhou ontem e eu vou falar mesmo. Ganhou de quando? Ganhou de 2 a 0 do Botafogo de Ribeirão Preto. Só foram 36 minutos para fechar a partida, viu? É mesmo? 30 minutos do primeiro tempo, o Roger Guedes tabelou com o Renato Augusto pela esquerda, cortou a marcação e finalizou cruzado, abrindo o placar. E aos 36 minutos do primeiro tempo, a Adson desarmou o Robinho na entrada da área, ajeitou a bola e soltou uma bomba sem chance para o goleiro Matheus Albino. É isso aí, Corinthians isolado no time, no grupo dele, viu? No grupo dele, show de bola, vai Corinthians! E eu assisti também o jogo de futebol feminino entre o Corinthians e o Galo, e o Corinthians estava ganhando, viu? Aí, ó, tá vendo? Líder isolado no grupo B, é o Corinthians, time de Fernando Lázaro com 13 pontos. Vai, Timão! Quatro a mais do que o vice-líder São Bento. É, tá com folga na frente, então. O Daniel, ó... Vamos falar do Flamengo no Mundial de Clubes, Mari? Vamos! Na tarde de sábado, o Flamengo conheceu o adversário na semifinal do Mundial de Clubes. Trata-se do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que venceu os anfitriões, o Idar Casablanca, nos pênaltis após empate heróico, viu, Gabs? Apesar de se tratar de um torneio que o Rubro Negro disputou apenas três vezes, o confronto já é conhecido. Flamengo e Al-Hilal também se enfrentaram em 2019, quando o Rubro Negro era comandado por Jorge Jesus. Na ocasião, o Clube da Gávea saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada, venceu por 3 a 1 e garantiu a classificação para a grande decisão. Os gols foram marcados por Salém, Arrascaeta, Bruno Henrique e Ali Albulahri. Gol contra. Mesmo que se espere um resultado positivo, a torcida do Flamengo sabe da dificuldade do jogo e o quanto o elenco com o Rubro Negro mudou no período. Flamengo e Al-Hilal se enfrentam às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, terça-feira, amanhã, no Grand Stage de Tanger. A outra semifinal será no dia seguinte, disputada entre Real Madrid, da Espanha, e Al-Hali, do Egito. Pois é, cara, eu creio que vai passar fácil aí o Real Madrid. E aí os dois que passaram e se encontram lá, né? Eu tô achando que vai dar Flamengo e Real Madrid no final. É, mas é isso mesmo que eu ia falar aqui, justamente isso. O Al-Hilal, cara, tem um time que, se for pegar as peças ali, comparar homem a homem com os jogadores do Flamengo ali, Flamengo e o Al-Hilal é fora de cogitação, cara. Tipo, vai ganhar, mas vai ganhar de muito ver o Flamengo aí. Vai, agora, entre Flamengo e Real Madrid aí, meu amigo, vai ser um jogaço, viu? E o Al-Hali? Pois é. E se você pegar os jogadores do Real Madrid também e colocar com o Al-Hali, não dá, não. Não, aí não... Tá de brincadeira, né? É, a gente sempre aposta nesses, mas o futebol de vez em quando chega com uma caixinha de surpresas por aí. É, e eles também não seriam tão ruins, porque senão eles não estariam aí na semifinal. Verdade, é verdade. É, mas pegar a comparação aqui, nossa senhora, loucura. Vamos ali no intervalo, vamos no intervalo comercial e voltamos com muito mais pra você no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento aqui dentro do nosso Onda Esporte. Combinado? Combinadíssimo, Gabi. O intervalo é rapidinho e a gente já volta trazendo mais informações do esporte pra vocês. É isso aí, tem mais categorias pra gente falar, viu? Onda Oeste Olá, turminha! Estamos de volta na sua Onda Oeste multiplataforma com o nosso Onda Esporte em destaque e em reta final. Onda Oeste Muito bem, estamos de volta com o nosso Onda Esporte através das nossas plataformas e também através da Sintonia 100,3 no rádio pra todo mundo aí, pra todos os nossos ouvintes. E agora, o que é o destaque, hein, Roseria Mourinho? Então, a aposentadoria de Fedor Emelianco. É... Vai aposentar então, rapazão, não quer mexer mais não. Sim, sim. O Bellator 290 foi realizado neste sábado na Califórnia e teve como atração principal a despedida de Fedor Emelianco do MMA. O lutador russo desafiou o campeão dos pesos pesados, Ryan Bader, e o americano levou a melhor. Bader venceu e sentiu uma pressão para fazer isso de forma memorável, em razão da primeira vitória que levou apenas 35 segundos para conseguir um nocaute em Fedor. Desta vez, o resultado foi o mesmo e mandou o, abre aspas, o último imperador, fecha aspas, para a aposentadoria com derrota. Fedor foi homenageado no cage por diversos ex-lutadores que o aplaudiram e abraçaram a lenda. O russo largou as luvas no centro da lona e deu entrevista emocionado com a presença dos ex-lutadores. Abre aspas, Por um lado, claro que estou triste, que não performei da forma que esperava, mas estou tão feliz que todas essas pessoas estão aqui torcendo por mim e esses lutadores veteranos que caminharam comigo nos últimos 20 anos estão me apoiando. Estou muito feliz. Fecha aspas. Falou aí, então, o lendário lutador. E ele é lendário mesmo, viu? Muito conhecido. Tem muitos russos aí que estão aparecendo hoje em dia no MMA, graças a um estilo de luta que esse cara aí formou. É uma mistura de jiu-jitsu com wrestling, mais ou menos assim. E ele é precursor nesse rolê e tem trazido muitos e muitos outros russos usando essa técnica aí que tem feito bastante sucesso, viu? É, ele é faixa preta, né? Em judô e mestre internacional em sambô. Ele começou a carreira dele se tornando campeão mundial de sambô de combate. Então, aí, depois, em 2000, ele fez a sua transição aí pro MMA. E, olha, ele tem tantos fãs críticos, lutadores, o consideram o maior lutador de MMA da história, Gabriel. Olha pra você ver, entre eles, o Júnior Cigano, o José Aldo, o Caim Velasquez, o Jorge St. Pierre e o Ronda Russel. Todos eles aí consideram o cara o maior lutador de MMA da história. Não é pouca moda, não. Nessa última luta ali, ele saiu com a lataria meio amassada, né, cara? Mas, é, o cara fez história, né, Marília? Foi só a última, né? Foi na aposentadoria, já deve ter ido na de leve. O farol direito tava mais alto que a esquerda. Olha, ele ficou invicto por quase uma década, incluindo vitórias sobre cinco ex-campeões do UFC. Cinco ex-campeões do K1 e três medalhistas olímpicos. É isso aí, parabéns pra ele que construiu uma... É um currículo... Construiu uma história bacana dentro do esporte, né, Mari? Show de bola, cara. É isso mesmo, olha, ele... Isso aí. Uma lenda mesmo. Se aposentou, agora vai... Com certeza ele vai tá aí nos outros eventos fazendo alguma coisa, ou de treinador de alguém, porque as pessoas não conseguem, né? Quem gosta do esporte não consegue ficar tanto tempo longe vendo pela TV. Alguma coisa ele vai ter que arrumar. É isso aí, Mari. Muito bem. E como a Roseli disse, o cara tem um currículo aí... É, riquíssimo. Bom, vamos lá, vamos trazer aqui, ó, tem polêmicas aí no vôlei mineiro. Ai, ai, ai. É mais uma. Os amantes do vôlei passaram por uma semana, no mínimo, atípica pelos últimos dias. O vôlei mineiro esteve em protagonismo e não foi só pela potência que é o esporte no Estado, e sim pelas polêmicas envolvendo personagens importantes de clubes mineiros. A semana começou com o afastamento de Wallace pelo Comitê Olímpico Brasileiro, após o oposto fazer um post em que perguntava aos seus seguidores quem daria um tiro no presidente Lula. A publicação foi apagada na sequência, mas não impediu que Wallace fosse punido pelo clube e também pelo COBE. O jogador está afastado por tempo indeterminado. A primeira partida do Cruzeiro sem o Wallace enquadra, um clássico em Minas Gerais. Minas versus Cruzeiro no último sábado na Arena do Minas. O time visitante ganhou o primeiro set, mas acabou sendo derrotado de virada por 3-7-1. No fim do último set, uma confusão na rede gerou uma das cenas mais inusitadas do bovo do vôlei. O cubano López acertou um tapa no rosto de Paulo, do Minas. O jogador foi expulso e provavelmente irá receber uma punição da Confederação Brasileira de Vôlei, CBV, desfalcando o time na sequência da temporada. O Cruzeiro é líder da Superliga Masculina e possivelmente não poderá contar com Wallace e Lopes nos playoffs. Ele se desculpou na última madrugada. Há duas semanas, Lucão do Cruzeiro foi suspenso pela Federação Internacional de Vôlei, a FIVB, por quatro jogos por ter feito um gesto obsceno no pódio do Mundial. A situação foi flagrada pela transmissão oficial da competição no momento em que a seleção recebia a medalha de bronze. Além da suspensão, o jogador terá que pagar uma multa de cerca de 30 mil reais. A suspensão imposta pela FIVB não terá influência nos jogos do Cruzeiro, clube do jogador. Lucão deve pagar a punição na primeira fase da Liga das Nações em 2023. Essa é a segunda vez que o Central é punido por fazer esse gesto. O mesmo já tinha acontecido em 2019. E a fonte é do Globo Esporte. Gente, o que está acontecendo com esses jogadores do Cruzeiro de vôlei? Lopes, Lucão, Wallace, o que está acontecendo? Pois é, né? Aquela coisa, para de ser maria e vai com as outras. Sabe o que a mãe fazia? Falava assim, ó, se o teu amiguinho não está se comportando bem, não vai se comportar mal também. Seja um exemplo, né? Que triste, né? Porque é um time, realmente, o time de vôlei do Cruzeiro, ele é o mais importante do Brasil. Todo mundo conhece esse time. É um time fortíssimo. Ele ganha direto as ligas aí, sabe? Os jogadores que jogam nele, geralmente, são 80%, metade, pelo menos, jogadores de seleção brasileira. Então, é um time, gente, que merece, né? Tem que ter um cuidado. Você tem que ter cuidado no que você fala, no que você faz. E lembrando que o silêncio, às vezes, diz muito mais sobre você do que se você fala, viu? Quem cala, consente. É isso aí. E isso afeta tanto que, olha para você ver, acabou sendo derrotado aí, ó. Foi virar, estava ganhando. E o Minas, que também é muito bom. Muito bom. Acabou vencendo aí, de virada. Então, assim, isso aí é muito chato, né? Porque deixa todos, né? E é um jogo que a gente não imagina ver tamanha violência, porque eles são separados por rede. Então, assim, às vezes rola um bate-boca, uma cara feia e tal, mas não tapa, entendeu? Isso aí não, gente. É, realmente, que triste. Muito bem, é isso aí. Preciso fechar a edição de hoje, mas amanhã a gente volta a partir do meio-dia e meia aqui na sua 100,3. E, claro, através também das nossas plataformas, tá bom, Roseli e Mari? É isso mesmo, Gabs. Amanhã a gente volta, eu vou falar da Raíssa Leal. Ah, que legal. Ah, maravilhosa. Mas só amanhã, hein, gente? É isso aí. Um abraço, Gabs. Valeu. Valeu, Mari. Um abraço. E a todos vocês aí do outro lado. Até amanhã. Obrigada, Ro. Grande beijo pra você. Bom dia pra você, Gabigol. Valeu demais pela companhia. Espero todos vocês também amanhã às 9 horas da manhã. Eu e Gabs aqui no Show da Onda. E logo após, coladinho no Onda Esporte com a presença da Roseli. Beijo. Valeu, valeu. O próximo na parada é ele mesmo, o homem bom. Quem? O pai da Bebete. Ele não é, não. Olha ele aí. Valeu, Tominho. Grande abraço. Vem aí, André Pansil. Tamo junto na Seu Onda Oeste.